Música Muito dinheiro eu acabei de ganhar Esse bilhete aqui premiado está Entende muito bem o que ela tá falando Moça o que é que é isso que tá segurando Sai pra lá não conheço você Então daqui porque eu quero ver Me devolve isso aqui seu doido não deixei tu ver Se você quer então tu venha buscar Isso é meu pode me entregar Agora muito rico vou ficar O meu bilhete acabaram de levar E nunca mais mesmo vou entregar Muito dinheiro agora vou ganhar O que me resta agora é chorar Menina o que foi pode falar O que que aconteceu fala vou te ajudar O moço mascarado que tava passando Pegou o meu bilhete que eu tinha ganho Se acalmar vou ajudar você Esse cara vai ter que devolver Colando esses cartaz tudinho aqui vai resolver Se acalma não precisa chorar Eu tô com medo de não encontrar Fica tranquila confia vamos pegar Quem foi que colou isso em todo lugar Tudo isso aqui agora vou arrancar Espera aí tô vendo olha ele lá Pra esse número aqui vou ligar Moça eu acabei de encontrar Ele tá bem aqui moça venha logo pra cá Eu já falei nunca mais vou entregar Passa esse bilhete anda pra cá Uma bolsada agora você vai levar E vê se nunca mais tu aprontar Aaaaaaah Aaaaaah